Olá, meu nome é Josefine, mas todo mundo me chama de Fine. Eu estou dodói, eu estou muito dodói. Estou com cálculos renais, inflamação na bexiga, inflamação na urina, inflamação no intestino e inflamação no rim. Mas mamãe está cuidando de mim. Eu vivia na rua, sabe? Apareci no serviço da minha mamãe e lá eu miava o dia todo sem parar. Mamãe achava que era fome e me dava água e comida. Até que um dia a mamãe foi proibida de me dar água e comida. E os meus miados se transformaram em dor para o coração da minha mamãe. Então mamãe me adotou, me levou pra casa. E eu ganhei uma família com outro irmãozinho gato, mais um irmãozinho cachorro, além dos membros da casa, que todos me amam e me tratam com muito carinho. Mas os meus miados foram ficando cada vez mais fortes e se transformaram em urros. Eram muito, muito terríveis os meus miados. Incomodavam as pessoas, incomodavam os vizinhos. E mamãe então me levou no veterinário. Fiquei três dias internada, fiz vários exames, tomei muita medicação e aqui estou. Me recuperando aos poucos, ainda choro muito de dor, tomo muitos medicamentos, comidinhas especiais e tudo isso custa caro. Mas mamãe cuida de mim. Na rua, ninguém entendia os meus miados. Ninguém sabia que os miados eram choro de dor. Foram muitos, sai pra lá. Mamãe ouviu muito as pessoas dizer que eu incomodava por causa dos meus miados. Imagina a noite, ou então aos finais de semana, ou então aos feriados, quando mamãe não trabalhava, não estava por perto, o que eu passava. Mas hoje, eu sou mimada e muito bem tratada. Meu tratamento é longo, pois são muitos cálculos para ser eliminados com o tempo. Olha o tamanho da minha barriga. Se eu continuasse na rua, talvez nem aqui eu estaria mais. Dê atenção aos miados, aos latidos, ao sofrimento dos animais que vivem na rua. Pois nem tudo é fome e nem falta de carinho. Às vezes, é um pedido de socorro por eles estarem sentindo dor. Dê mais atenção aos latidos e aos miados dos pobrezinhos que vivem na rua. Mamãe entendeu e me socorreu, mas muitos morrem sem socorro.